Pardec era um bastardo do Druk vivendo nas ruas de Hagaraef, conhecendo Malus em sua infância com os dois tramando diversas tramas como roubos para sobreviverem. Porém diferente de Malus, Pardec foi capturado por um dos comerciantes do Druk. Pardec esperava a execução, porém algo muito pior aconteceu. Ele foi vendido como escravo para Bárbaros de Norska e levado aos ermos do caos. Lá ele foi torturado até um grande sacrifício aos deuses do escuro ser feito. Depois de meses de tortura, nenhum norscano pensou que Pardec seria capaz de escapar, então o deixavam quase sem vigilância. A CIDADE NO BRASIL Pardec percebendo isso, achou que seria a hora perfeita para escapar, mas naquele estado ele não conseguiria sozinho. Então ele fez o impossível. Como os antigos norscas, ele conseguiu domar as criaturas em volta dele. E em alguns dias, antes do sacrifício, ele as liderou para cima de seus captores, criando um gigantesco massacre. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CO devient A CIDADE NO BRASIL COMPLEE COMPLEE Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.